Você também é fã de Red? Você consegue identificar os personagens apenas por 3 emojis? Ou acertar as cores de suas roupas? Ou encontrar o personagem oculto? Então vamos testar seus conhecimentos! Serão 22 testes, cada resposta correta vale 1 ponto! Lembre-se de anotar sua pontuação e me diga nos comentários seu resultado! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos divertidos como este! Deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Adivinha o personagem com 3 emojis? Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe qual personagem? É a Miriam! Número 2 Observe o círculo e adivinhe o personagem oculto! Marque mais um ponto se você disse Abby Número 3 Você sabe qual a cor da roupa da Abby? Letra C A tiara da Abby é lilás Número 4 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe quem é? É o Devon Número 5 Adivinha o personagem oculto? É a Ming! Conseguiu adivinhar? Número 6 Qual dessas é a roupa correta da May? Letra B Roupa vermelha, azul e vinho Número 7 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe qual personagem? Acertou quem disse Priya! Número 8 Quem é o personagem oculto? Quem é o personagem oculto? Conseguiu adivinhar? É a Mei Li Número 9 Adivinha o personagem com 3 emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe quem é? É a Ming Número 10 Observe o círculo e adivinhe o personagem oculto? Conseguiu adivinhar? É o pai da Mei, o Jin Número 11 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe qual personagem? É o Tyler Número 12 Adivinha o personagem oculto? Acertou quem disse Tyler Conseguiu adivinhar? Número 13 Número 13 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe quem é? Acertou quem disse Mei Li Número 14 Quem é o personagem oculto? É a Priya Conseguiu adivinhar? Conseguiu adivinhar? Número 15 Adivinha o personagem com 3 emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe qual personagem? É o pai da Mei O Jin Número 16 Observe o círculo E adivinha o personagem oculto É a avó da Mei Conseguiu adivinhar? Número 17 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe quem é? É o Sr. Gal Número 18 Adivinha o personagem oculto Conseguiu adivinhar? É a Miriam Número 19 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe qual personagem? É a avó da Mei Número 20 Quem é? Quem é o personagem oculto? O personagem oculto Acertou quem respondeu Devon Conseguiu adivinhar? Número 21 Adivinha o personagem pelos emojis Primeiro emoji Segundo emoji Terceiro emoji Já sabe quem é? Acertou quem disse Abby Número 22 Adivinha o personagem oculto Conseguiu adivinhar? É o Robert Me diga nos comentários quantas você acertou Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Ei, se você gostou desse vídeo Deixa o like E o compartilhe com um amigo E aqui estão outros dois vídeos legais Que você vai gostar Basta clicar no da esquerda Ou no da direita Para continuar no universo de diversão Tchau 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 Tchau